Música Nesta semana as aulas do Saber Direito são sobre processo e procedimentos criminais E o convidado sabe quem é? É o especialista em ciências penais, professor na Academia da Polícia Militar de Brasília E presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Distrito Federal, Andriu Fernandes Farias Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente SaberdireitoTudoJunto.just.br Você sabe, pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Sejam muito bem-vindos caros companheiros de trincheira a mais um programa Saber Direito Eu me chamo Andriu, sou professor das disciplinas de direito processual penal E na aula de hoje, o que nós vamos debater? Nós vamos conversar acerca do processo penal e dos procedimentos criminais Mas eu já advirto aos senhores que esse bate-papo, essa análise da morfologia dos procedimentos Essa análise dos procedimentos criminais não será feita de forma acéfala, de forma acrítica Então na medida do possível, nós vamos analisar a legislação, analisar os entendimentos pretorianos E proceder ao filtro de racionalidade Então nós vamos verificar a pertinência ou impertinência da legislação, do dispositivo legal, do entendimento pretoriano Então, desta feita, como é que nós vamos trilhar essas aulas? Nós vamos conceber o processo penal para além da ideia de um caminho necessário para impor uma pena Então o que seria o processo penal na nossa visão, para além de um caminho necessário para se impor uma pena? É conceber o processo penal dentro de um projeto democrático O processo penal como instrumento para a satisfação dos direitos e garantias fundamentais Como já nos elucidava James Goldschmidt O processo penal é o termômetro dos instrumentos autoritários e democráticos de uma Constituição, de uma nação Então, para iniciar essa nossa análise Precisamos fazer a leitura de um trecho imortal do queridíssimo Francesco Carnelucci Na sua obra também imortal, As Misérias do Processo Penal Quando Carnelucci discorria acerca da presunção de inocência Observe que Carnelucci já destacava naquele tempo Aspas A Constituição italiana proclamou solenemente a necessidade de tal respeito Declarando que o acusado não deve ser considerado culpado Até que não seja condenado com uma sentença definitiva Esta, porém, é uma daquelas normas As quais servem somente a demonstrar a boa fé daqueles que a elaboraram Ou, em outras palavras, a incrível capacidade de iludir-se da qual são dotadas as evoluções Infelizmente, a justiça humana é feita assim Que nem tanto faz sofrer os homens porque são culpados Quanto para saber se são culpados ou inocentes E aqui, Carnelucci cita Santo Agostinho Quando ele escreveu a respeito da presunção de inocência Que A tortura, nas formas mais cruéis, está abolida ao menos sobre o papel Mas o processo, por si mesmo, é uma tortura Até certo ponto, dizia Não se pode fazer por menos Mas a assim chamada civilização moderna Tem exasperado de modo inverossímil e insuportável Esta triste consequência do processo E acaba finalizando ele O homem, quando é suspeito de um delito, é jogado às feras Como se dizia uma vez dos condenados oferecidos como alimento às feras A fera, a indomável e insaciável fera, é a multidão Então, Carnelucci, ele traz essas lições Dizendo que, e é uma verdade que a gente constata na praxis forense A presunção de inocência, por mais que esteja substanciada na Carta da República Ela não é natural Ela está na Constituição Mas nós temos que lutar para a sua efetividade Sendo assim, queridos companheiros O que é que nós vamos agora discorrer? Antes de falar da morfologia dos procedimentos Dos procedimentos criminais em espécie Vamos falar sobre aquele trinômio Sobre o qual se edifica o direito processual Qual é essa trilogia? Essa trindade sobre a qual o edifício do direito processual se constrói? Como nós sabemos, essa trindade são o direito de ação, jurisdição e processo Então, ação, jurisdição e processo são a trindade do direito processual Estão na trilogia, na base, no fundamento do direito processual E como nós sabemos, os estudiosos, desde muito tempo Eles ficam se degladiando sobre quais são realmente o conteúdo Qual é o conteúdo da ação, o que é ação, o que é jurisdição e o que é processo Eu vou buscar aqui, não é mesmo? Dentro dessa trilogia da estrutura processual Como ensina Nicoliti, os argentinos preferem essa nomenclatura Já o professor Aurílio Lopes Júnior prefere a designação de trindade do direito processual Então, vamos trazer alguns posicionamentos sobre cada um desses institutos Então, ação O que é o direito de ação? Segundo a doutrina clássica, ação é o direito de requerer do Estado juiz A prestação da tutela jurisdicional Então, eu, jurisdicionado, vou requerer pedir que o Estado, na figura do juiz Preste a jurisdição, preste a tutela jurisdicional Isso é o que a doutrina clássica vem nos informar que é o direito de ação Por seu turno, Aurílio Lopes Júnior, pensando sempre as categorias próprias do processo penal Ao mesitar sobre o direito de ação, conceituam como o direito potestativo de acusar Então, a ação penal, para Aurílio Lopes Júnior, é o direito potestativo de acusar Lembrando que o direito de ação é um direito abstrato Ou seja, ele independe da procedência ou da improcedência do pedido Então, delineamos o que vem a ser a ação Então, agora vamos entender o que vem a ser a jurisdição E aqui existe uma controvérsia contemporânea muito forte E qual é essa controvérsia contemporânea muito forte? É, até onde vai a jurisdição? O juiz é a boca da lei ou o juiz cria o direito? Até onde o juiz pode ir? Isso está linkado com as controvérsias acerca do ativismo judicial Então, o judiciário pode interferir na esfera das outras funções do Estado Legislativo, Executivo E aqui, nós vamos agora delinear, nos debruçarmos Sobre o que vem a ser jurisdição Mais uma vez, nos socorrendo das outras lições de Aurílio Lopes Júnior Vai nos informar que a jurisdição é o poder, dever do Estado Prestar, prestar, realizar a justiça Então, jurisdição é o poder, dever do Estado Realizar a justiça estatal, obviamente Já o professor Fred Didier Que é citado, por exemplo, por Nestor Távora Vai nos informar aqui o que é jurisdição E ele vai nos informar que a jurisdição é uma função Função atribuída a quem? Função atribuída a um terceiro imparcial Note bem aqui, ó A diferença entre terceiro imparcialidade e neutralidade Essas lições do professor Fred Didier São bastante precisas Obviamente, um juiz, um magistrado Como um ser humano que é Ele não é neutro Neutro, como se sabe, apenas sabão Um juiz tem as suas inclinações Um juiz tem as suas preferências Um juiz tem os seus preconceitos Então, um juiz não é neutro Ele é imparcial Ou seja, ele não tem relação com a causa Então, além de ser uma função atribuída a um terceiro imparcial Essa função atribuída a este terceiro imparcial Que é o juiz Ela é uma função atribuída a um terceiro imparcial Para tutelar E tutelar o que? Situações jurídicas concretamente deduzidas E a jurisdição ainda tem a característica de ser imperativa e criativa Além de imperativa e criativa Ou seja, imperativa Não há voluntariedade da parte a submeter a jurisdição do Estado A jurisdição se impõe Ela é imperativa Então, além de ser imperativa e criativa A jurisdição é insuscetiva de controle externo E apta a tornar-se imutável por meio da coisa julgada Então, esse é o conceito de jurisdição Para o professor Fred D. E. Júnior Então, nos debruçamos sobre o que vem a ser ação O que vem a ser jurisdição E aí, nos resta debruçarmos sobre o que vem a ser um processo Então, o que é processo? Nas lições de Hélio Fasalário Que aqui teve eco com Plínio Gonçalves No Estado de Minas Gerais O processo nada mais é do que o procedimento realizado em contraditório Então, o processo é o procedimento realizado em contraditório Já Eugênio Passé de Oliveira Vai preferir conceituar processo como O instrumento de que se vale o Estado Para o exercício da jurisdição Assim, perceba Como que é o Estado Vou exercer a jurisdição? Você, Estado, vai exercer a jurisdição Por meio de um processo Então, o processo nada mais é do que um Instrumento de que se vale o Estado Para o exercício da tutela jurisdicional Já, o professor Auri Socorrendo das lições de Goldschmidt Vai conceituar processo Como um conjunto de situações processuais Que dão origem a cargas Liberação de cargas Chances expectativas Perspectivas Rumo a um provimento final Então, nós acabamos aqui de discorrer sobre a trindade A trilogia Uma parte mais teórica Não é mesmo? Do direito processual O que é ação? O que é jurisdição? O que é processo? E agora nos cabe fazer o que? Nos cabe agora Nos debruçarmos sobre uma das principais dúvidas Não é mesmo? Aqueles que estão iniciando A disciplina direito processual Salvo engano Nós temos uma pergunta aí Justamente sobre o processo e procedimento Qual a diferença entre procedimentos e processos? O dobro da estudante é bastante pertinente Veja, como nós estávamos a conversar agora há pouco O processo, o que é o processo? É um instrumento de que se vale o Estado Para o exercício da atividade jurisdicional Da função jurisdicional Já o procedimento é a sequência de atos Então, veja Eu tenho o processo como instrumento de que se vale o Estado Para o exercício da jurisdição E o que vai ser o procedimento? O procedimento vai ser Como que esse processo vai se desenrolar? É a sequência de atos Então, processo é o instrumento de que se vale o Estado Para o exercício da função jurisdicional E o procedimento? Como que o processo vai desenrolar? Como é o itinerário? É o caminho? Compreendem? Então, processo Uma coisa Procedimento Outra bem diferente E aí vem a grande indagação No sistema processual brasileiro Eu tenho um binômio de ritos De procedimentos Eu tenho um sistema polimófono Lamentavelmente Nós temos que asseverar Nós temos um sistema caótico Referente ao procedimento Então, eu tenho várias, várias modalidades de procedimento Diferentes Então, para além do sistema polimófono Eu tenho um sistema caótico Que envolve os procedimentos E parece que aqui nós temos uma pergunta Como que eu vou saber qual procedimento adotar? A indagação é essa Como que eu sei se aquele crime será submetido ao rito Ou procedimento ordinário Rito sumário Rito do júri Rito da lei de drogas Como que eu vou saber isso? Então, aqui é que nós chegamos à classificação dos procedimentos Então, perceba O procedimento Ele se classifica em comum Especial Então, os procedimentos Segundo o artigo 394 do Código de Processo Penal O seu capte Se classificam em comum E especial O procedimento comum Pode ser Ordinário Sumário E sumaríssimo Então, vejam Eu tenho procedimentos Como que eles se dividem? Comum E especial O que é o procedimento comum? É aquele que é Ordinário Sumário Ou sumaríssimo E quem é o procedimento especial? Procedimento especial É aqueles que possuem Regramento próprio Então, você chega ao procedimento especial Por exclusão Procedimento é ordinário? Não É sumário? Não É sumaríssimo? Não Então, ele é o que? Especial Porque ele possui Um regramento próprio E aí vem a indagação Quando que o procedimento Será ordinário? Quando que ele será Sumário? Quando que ele será Sumaríssimo? Que é o rito da lei 9.099 Dos juizados especiais Criminais Então, vejam Quando o crime E aqui, muito cuidado Com o que eu vou falar Tem a pena máxima Combinada em abstrato Igual ou superior A quatro anos O rito Será ordinário Então, vou repetir Quando o crime Tiver a pena máxima Combinada em abstrato Igual ou superior A quatro anos O rito será Ordinário Por seu turno Se a pena Combinada ao crime For Inferior a quatro anos E aqui o detalhe E superior a dois O procedimento será Sumário E quando que eu vou Para o procedimento Sumaríssimo Nas infrações penais De menor Potencial Ofensivo Então, vamos Vamos ver como é que isso Está inserido Dentro da legislação Adjetivo repressivo Vamos fazer a leitura Do artigo 394 do CPP Olha o que ele nos diz Diz o artigo 394 Capte O procedimento será comum Ou especial Como nós vimos aqui Parágrafo primeiro O procedimento comum Será Ordinário Sumário Ou sumaríssimo Inciso primeiro Ordinário Quando tiver por objeto Crime cuja sanção máxima Combinada For igual ou superior a quatro anos De pena privativa De liberdade Sumar Dois Sumário Quando tiver por objeto Crime cuja sanção máxima Combinada Seja inferior a quatro Anos de pena privativa De liberdade Então O inciso segundo Do parágrafo primeiro Do artigo 394 do CPP Diz o que? Sumário Quando tiver pena máxima Inferior a quatro Aí os senhores podem indagar Mas O senhor acabou de dizer Que é inferior a quatro E superior a dois Sim E eu reitero Por quê? Porque Aqueles crimes Que tem pena Igual ou inferior A dois anos Serão submetidos A julgamento Perante o rito Sumaríssimo Perante os juizados Especiais Criminais Então Recapitulando Ordinário Pena máxima Igual ou superior a quatro Sumário Pena inferior a quatro E superior a dois Qual o cuidado Que você tem que ter aqui No procedimento sumário Se a pena máxima For igual a quatro Rito ordinário Se a pena máxima For igual a dois Rito sumaríssimo Então o sumário Ele fica entre o quatro E o dois E o sumaríssimo Como nós falamos já São as infrações Menor potencial ofensivo Aí Indaga-se Mas o que são As infrações De menor potencial ofensivo O que são infrações De menor potencial ofensivo Nós encontramos No artigo 61 Da lei 9.099 De 95 A lei dos juizados Especiais Lá no artigo 61 Da lei dos juizados Especiais Ele vai nos dizer o seguinte São infrações De menor potencial ofensivo As Contravenções Penais O crime anão O delito Liliputiano Todos sinônimos Então Contravenção penal É sinônimo de delito Liliputiano Que é sinônimo de crime anão Então as contravenções penais Se submetem ao rito Sumaríssimo Rito do juizado especial criminal Então infração De menor potencial ofensivo O que é São As contravenções penais E os crimes Em que a pena Máxima Combinada Seja igual Ou inferior A dois anos Então rito sumaríssimo Processa-se As infrações penais De menor potencial ofensivo Quais são as infrações penais De menor potencial ofensivo Contravenções penais E crimes Com pena Igual Ou inferior A dois anos De pena privativa De liberdade Então está aqui Procedimentos Comum Especial Comum Pode ser ordinário Sumário E sumaríssimo E aí Indaga-se E o procedimento especial Eu disse aos senhores São todos aqueles Que possuem regramento Próprio Então por exemplo A lei de drogas Ou lei antidrogas A lei 11.343 É um procedimento especial? Sim A lei 11.343 É um procedimento Especial Aí vem a grande indagação Cuidado com isso O rito do júri O procedimento do tribunal do júri É um procedimento Comum ou especial? Perceba O procedimento do júri Está esculpido No código de processo penal Então indaga Aqui ó Rito do júri Ele se inicia no artigo 406 do CPP Então veja O rito do júri Está dentro do código de processo penal Volto a indagar Ele é um procedimento Comum Ou especial? Como nós falamos Ele é um procedimento Especial Cuidado com isso Não importa se o procedimento Está dentro ou fora do CPP Não importa se o procedimento Está dentro ou fora Do código de processo penal Se o procedimento tiver Regramento próprio É procedimento Especial Se o procedimento não for ordinário Sumário Sumaríssimo É especial Então volte Júri É ordinário? Não É sumário? Não É sumaríssimo? Não Então o que é o júri? Um procedimento Especial Então está aqui Classificamos os procedimentos Em comum e especial Aí vem Primeiro atenção Que você tem que ter Qual o primeiro Atenção? Vamos pegar aqui O crime Um exemplo hipotético Crime de furto Artigo 155 do Código Penal Vamos fazer a leitura dele Subtrair Para si ou para outra Em Coisa alheia móvel Pena Reclusão De 1 a 4 anos É multa Então olha a pena do furto Reclusão De 1 a 4 anos Qual é o rito Índice processará O crime de furto Qual rito Eu vou processar O crime de furto Pena De 1 a 4 anos E aí como nós sabemos O rito É o ordinário Por que? Alguns podem ter Se confundido com o que? Isso é recorrente Para quem Está pegando Esse conhecimento Pela primeira vez Por que pode ter confundido? Porque olhou Para a pena mínima Para fixar o rito Preste atenção nisso aqui Para fixar o rito Tem que observar A pena máxima Combinada Em abstrato Ao delito Então veja Por furto Pena mínima de 1 ano Pena máxima de 4 Então eu pego a pena máxima Combinada em abstrato 4 anos E vou verificar Fazer o cotejo Qual que é o rito Crimes Em que a pena seja Igual ou superior a 4 Qual que é o rito Ordinário Então O crime de furto Será processado Pelo rito Ordinário Vamos a mais um exemplo Crime de homicídio culposo Vamos abrir o código penal aqui Vamos ver a pena Do homicídio culposo E fazer a leitura do tipo A gente vai lá no artigo 121 Parágrafo Terceiro E está lá Epígrafo Homicídio culposo Parágrafo terceiro Se o homicídio culposo Se o homicídio é culposo Pena Detenção de 1 a 3 anos Detenção de 1 a 3 anos Qual que é o rito? Rito sumário Por quê? Porque a pena máxima Combinada em abstrato É inferior A 4 anos A pena privativa de liberdade É inferior a 4 anos Por quê? A gente viu Homicídio culposo Pena máxima 3 anos Se a pena máxima é de 3 anos Inferior a 4 Qual que é o rito? Rito sumário Para finalizar Para exemplificar Todos Vamos ao artigo 331 No Código Penal Só vivendo que está capitulado Está tipificado o crime de desacato Exatamente 331 Vamos lá Desacatar o funcionário público No exercício da função Ou em razão dela? Pena Detenção de 6 meses A 2 anos Ou multa Detenção de 6 meses A 2 anos Qual que é o rito? Que será processado O delito de desacato? Rito sumaríssimo Rito sumaríssimo Vou ler de novo A pena de desacato Detenção de 6 meses A 2 anos Ou multa Veja Crime Em que a pena combinada Seja igual Ou inferior a 2 Qual que é o rito? Sumaríssimo Rito dos juizados Especiais Criminais Então veja Nós já sabemos Como classificar os ritos Em comum Especial Nós já sabemos Quando o crime Vai ser julgado Pelo procedimento ordinário Nós já sabemos Quando um crime Vai ser julgado Pelo procedimento sumário Sumaríssimo Aí vem Aquelas dúvidas Que começam a nos assaltar Vamos descer no pré-sal Vamos aprofundar O conhecimento Vamos a fundo Salve que nós temos a pergunta Na hipótese de concursos de crimes As penas devem ser somadas Para fixação no rito E na hipótese De um homicídio cuposo Com ocultação de cadáver Qual rito Qual rito eu vou estabelecer Vamos ler Como nós já sabemos Homicídio cuposo Pena máxima Três anos E a da ocultação de cadáver Vamos ler o tipo Da ocultação de cadáver Aqui no código penal 211 do código penal Vamos lá Artigo 211 Destruir, subtrair Ou ocultar cadáver Ou parte dele Reclusão de 1 a 3 anos E multa Então vejam só Eu tenho um concurso material Entre Homicídio cuposo Pena de 3 anos Pena máxima Três anos E ocultação de cadáver Pena máxima Três anos Qual é o rito Que será processado E julgado Essa situação Cada um Vamos Obviamente dentro de um caso De conexão Ou continência No caso Um caso de conexão Qual rito Que será processado Este fato delituoso Será o que? No caso de concurso material Eu vou somar As penas Então eu tenho Homicídio cuposo Pena máxima Três Ocultação de cadáver Pena máxima Três anos Soma-se Dá uma pena de seis Que é maior Do que quatro anos Sendo assim O rito será o que? O rito do procedimento Ordinário Então cuidado com isso Preste atenção Na eventualidade De concurso de crime Concurso material Concurso formal e próprio Eu vou somar As penas Ao somatório Das penas Agora a divergência Começa quando? A divergência Começa Em relação As causas De aumento E diminuição Causa de aumento E diminuição Devem ser consideradas Para fixação Do rito Causa de aumento E diminuição Devem ser consideradas Para estabelecer O procedimento E aqui temos Uma divergência Por exemplo O professor Renato Brasileiro De Lima Entende Que as causas De aumento E diminuição Devem sim Ser consideradas Para estabelecer Causa de diminuição Diminua de um terço A dois terços Então você vai diminuir O mínimo Vai diminuir Um terço Aumente-se de um terço A dois terços Você vai aumentar O máximo Vai aumentar Dois terços Ficou claro isso? Segundo o Renato Brasileiro Então Considera-se sim Causa de aumento E causa de diminuição Para fixar o rito Causa de aumento Na fração máxima Causa de diminuição Na fração mínima Qual é a lógica? A lógica é A pior Das hipóteses É a pior Das hipóteses No entanto Gustavo Henrique Badaró Vai nos ensinar Que não Causas de aumento E diminuição Não devem ser Consideradas Para fixar O rito Então nós temos Essa divergência Entre Renato Brasileiro Por um lado Dizendo que sim Deve ser considerada Causa de aumento E diminuição E por outro lado Gustavo Henrique Badaró Dizendo que não Não devem ser Consideradas As causas De aumento E de diminuição Agora vamos Para um ponto Fundamental Que vai nos servir Para as próximas aulas Quando a gente estiver Estudando no meio Dos procedimentos No meio do procedimento Como é que é O procedimento ordinário Como é o procedimento Sumário Isso aqui será Muito importante São as disposições Do artigo 394 Parágrafo 4 E 394 Parágrafo 5 Do código de processo Penal O que nos diz o rouge RTR E o que nos diz o artigo 394 Parágrafo 4 Do CPP Ele vai nos dizer O seguinte A gente vai analisar Isso com muita cautela Lá na frente Olha só As disposições Do artigo 395 A 398 Deste código Aplicam-se A todos os procedimentos Penais De primeiro grau Ainda que não Regulados Por este código Eu vou ler de novo. As disposições do 395 a 398 aplicam-se a todos, eu disse, todos os procedimentos penais de primeiro grau. O que são as disposições do artigo 395? 395 vai falar da rejeição da denúncia. O 396, 396A vai falar da resposta à acusação, então rejeição da denúncia, resposta à acusação. E o 397 vai falar da absolvição sumária. Então, rejeição da denúncia, resposta à acusação e a absolvição sumária, segundo o artigo 394, parágrafo 4º, aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados pelo Código de Processo Penal. E, por fim, as disposições do artigo 395, parágrafo 5º. Me perdoem, 394, parágrafo 5º. Aspas, aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Então, veja, segundo o artigo 394, parágrafo 5º, as disposições do procedimento ordinário vão se aplicar subsidiariamente aos procedimentos especiais, sumário e sumaríssimo. Então, veja, os procedimentos especiais, sumário e sumaríssimo, vão se alimentar do procedimento ordinário. O procedimento ordinário é a verdadeira coluna vertebral. É o farol que irá iluminar os outros procedimentos. Não esqueçam disso. 394, parágrafo 5º. Procedimento ordinário como um farol que irá iluminar os demais procedimentos. Isso não sou eu que o digo. Quem diz é o artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Então, veja, nós já entendemos quais são os procedimentos ordinário, sumário e sumaríssimo, quando eu falo de comum e especial. O que nós vamos ver no decorrer dessas aulas? Dentro dessa introdução de o que é um procedimento, que é uma sequência de atos ordenadamente encadeado buscando o provimento final, dentro dessa noção de procedimento que é se nome de rito. Então, quais ritos nós veremos aqui? Vamos estudar o rito ordinário, o rito sumário e o rito especial do tribunal do júri. Então, nessas cinco aulas, nessas cinco aulas nós vamos bater um papo sobre procedimentos, sobre ritos. O que a gente vai estudar aqui? É rito ordinário, é rito sumário e é o rito do júri. Está claro, gente? Outra observação. Todo mundo sabe, até as pedras, não é mesmo? Que lá no artigo 15, 55, o constituinte originário dispôs do quê? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos litigantes em geral, serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, o constituinte originário diz que aos litigantes em processo administrativo e aos acusados em geral, são assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. O que nós vamos ter que ter muito cuidado quando formos analisar os procedimentos em espécie, como quando formos analisar a morfologia dos procedimentos ordinários, sumário do júri, é se essa ampla defesa, assim como a presunção de inocência denunciada, e aqui denúncia não no sentido técnico processual de vestibular acusatória, mas denúncia no sentido lato, o que foi denunciado por Carnelucci, se essa ampla defesa vem sendo observada pela praxis forense. Se os entendimentos pretorianos dão guarida a esta ampla defesa e a esta presunção de inocência. É curioso, e eu destaquei aqui, foi-me gerada a obra de Franz Kafka, o processo, e as lições de Norberto Bobbio, quando aduzem que o principal desafio, a luta da nossa era, não é para que os direitos sejam positivados. A gente não briga para positivar direitos, está tudo na Constituição, salário mínimo deve atender mil e uma funções, os direitos estão na Constituição, então qual é o desafio, qual é a luta, qual é a briga do nosso tempo? É para que esses direitos sejam efetivados, é para que a presunção de inocência seja efetivada, é para que a ampla defesa e não a ampla acusação seja efetivada. E vale a pena a leitura de um trecho da obra do Franz Kafka. Ele inicia o seu livro O Processo, seguinte, aspas, Alguém devia ter caluniado Joseph K., pois sem que ele tivesse feito qualquer mal, foi detido certa manhã. E continua mais à frente. Imediatamente, bateram em sua porta, e no dormitor entrou um homem, ao qual K. jamais vira antes naquela casa. Entretanto, cá vivia em um Estado constitucional, no qual reinava a paz, no qual todas as leis estavam em vigor, de modo que quem eram aqueles que se atreviam a invadir a sua casa. Então o ponto é esse. A presunção de inocência está lá. A ampla defesa está lá. Estamos vivendo em um Estado de direito, supostamente, que se aplicam à legislação que está em vigor. Então é isso que o nosso desafio é analisar os procedimentos. Tranquilo, gente? Vamos iniciar então o estudo dos procedimentos. Vamos iniciar estudando aí o procedimento ordinário. Vamos estudar o rito ordinário, ou procedimento ordinário. Então, aonde está previsto aí o procedimento ordinário? Então o procedimento ordinário, ele vai, vamos começar a falar considerações gerais dele, lá no artigo 395, 394 já começa a falar procedimento ordinário, 394, 395, e vai até o artigo 405 do Código de Processo Penal. Nós sabemos a sua hipótese de aplicação. Quando que eu aplico o procedimento ordinário? Nos crimes em que a pena máxima combinada em abstrato seja igual ou superior a 4 anos. Isso, obviamente, é a pena privativa de liberdade. A indaga-se. Eu quero que você entenda, tem uma visão de todo o procedimento ordinário. A gente vai agora colocar para você uma visão de todo o procedimento ordinário, tá certo? Você vai ver todo o procedimento ordinário, toda a sequência de atos, toda a morfologia, e depois nós vamos estudar as partes. Tá certo? Então vamos lá. Como é que começa o procedimento ordinário? Oferecimento da denúncia ou queixa? Denúncia na hipótese de ação penal pública, incondicionada ou condicionada, e queixa nos crimes que se movem mediante ação penal privada. Essa denúncia ou queixa, como já dizia o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, é um dos primeiros, mais comezinhos, fundamentais direito do réu, um dos fundamentais direito do acusado, do denunciado ou do querelado, qual é? Esse dos principais direitos dele. É o direito de ser bem acusado. Então, qual direito que o acusado, um dos primeiros direitos que o acusado tem? Direito de ser bem acusado. Isso parece até um paradoxo, parece uma contradição. Como que o réu tem direito de ser bem acusado? É porque o consoante diz para o artigo 41 do Código de Processo Penal. A denúncia ou queixa deve descrever o fato delituoso com todas as suas circunstâncias. Vou repetir. Com todas as suas circunstâncias. E por que isso é positivo? Para o réu? Imagine você a seguinte situação hipotética. Entendeu isso? Alguém chega e lhe acusa. Você furtou você furtou um relógio. Furtou um relógio, poteticamente. Ela te falou quando você furtou? Que dia? Que hora? Aonde? Não. Você furtou um relógio. Como que você se defende disso? Você não sabe aonde que você supostamente teria furtado? Quando? Que horas? Que dia? Como que você furtou? Se defenda disso. Agora é diferente. Se alguém diz hipoteticamente, assim, uma data que dia 10 de abril de 2000 e alguma coisa? 2015. 10 de abril de 2015. dentro de uma rede de supermercados tal o senhor Timóteo, por exemplo, Timóteo, você aí, Timóteo, com ânibus furande às 16 horas da tarde subtraiu para si uma 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 vamos botar aí qualquer objeto? Uma uma conjunto de 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 whisky uma caixa de whisky agora já fica melhor a defesa. Eu tenho o local, eu tenho o dia, eu tenho a hora. Então a pessoa já consegue exercer a sua defesa. Para a gente dar uma desestressada, ficar mais tranquila, de forma jocosa. Imagine no âmbito doméstico. Imagine no âmbito doméstico sua esposa ou seu marido olha para você e fala assim você me traiu. como é que você se defende isso? Trair com quem? Quando? Aonde? Compreende? Agora, se ela vai além, fala você me traiu ontem à noite no toca da não sei aonde com fulana às 23 horas aí você já consegue o que? Se defender. Não, meu amor. Não, bombonzinho. Não, Vinha. Às 23 horas de ontem eu não estava no toca sei lá de qualquer coisa. Eu estava em reunião do escritório não é mesmo? Com amigos discutindo acerca de um caso penal deveras relevante aquela coisa toda. Então você já consegue o que? Exercer a sua defesa. Então fala estava em audiência não é mesmo? Está aqui a prova da audiência aqui que eu estava se só para quebrar aqui o clima certa feita eu estava em uma audiência num processo criminal complexo deveras complexo e não é mesmo? Com meus telefones celulares as audiências eram um caso grande complexo muitos réus começavam de manhã e era rito ordinário não era júri mas começava de manhã e as audiências eram muitas testemunhas terminavam tarde da noite. Bom eu me desloquei às 8, 9 horas da manhã fui para o fórum passando a tarde toda debruçado sobre aquele caso penal a bateria dos telefones acabaram a bateria acabou e isso a esposa em casa ligando, ligando, ligando e não conseguia falar comigo ligava, ligava, ligava não conseguia falar comigo e aí quando eu cheguei em casa lá pelas 23 horas 24 horas meia noite onde você estava numa noite de terça-feira e os dois telefones desligados eu tive que o que? me socorrer de pegar uma ata cópia da ata de audiência em que estava colocado lá a hora que a audiência tinha findado eu falei calma olha aqui a audiência se findou a tal hora tranquilo gente então um dos primeiros direitos que o acusado tem é o direito de ser bem acusado então me diga quando como a hora o local para que eu consiga exercer minha defesa se você não me falar se você falar que um dia eu subtraí alguma coisa eu alguma vez já matei alguém como é que você se defende disso? não tem como nem você provar fazer a odiosa prova diabólica prova negativa tá claro? então o procedimento ordinário começa com a denúncia ou queixa então oferecida a denúncia ou queixa o que é essa denúncia ou essa queixa? é só uma petição excelentíssimo senhor doutor juiz da primeira vara criminal de qualquer lugar o Ministério Público do Federal do Distrito Federal do Estado Ceará etc nos termos do artigo 129 6º 1º da Constituição vem oferecer denúncia contra Tício porque no dia tal Tício subtraiu e aí isso é uma denúncia e o Ministério Público já rola suas testemunhas na própria denúncia então quando que a acusação seja pública o Ministério Público seja particular vão rolar suas testemunhas vão rolar suas testemunhas quando dá do oferecimento da denúncia então tá aqui 1 o Ministério Público ofereceu a denúncia e lá ele já rola suas testemunhas pergunta quantas testemunhas até quantas testemunhas ele pode rolar? ele pode rolar nesse momento até 8 testemunhas depois do oferecimento da denúncia qual é qual é o próximo passo? esta pergunta essa indagação nós vamos responder na aula que vem então vamos agora fazer uma revisão do que nós vimos nesse bate-papo de agora o que nós começamos a ver aqui o que? então vamos estudar os procedimentos criminais para além daquela visão de processo como caminho necessário para impor uma pena vamos entender o processo e os procedimentos como o que? o procedimento e um processo voltado como instrumento de um projeto democrático processo para assegurar direitos e garantias fundamentais processo comprometido com as garantias constitucionais processo penal comprometido com a Constituição Federal com as garantias lá esculpidas e processo penal comprometido com o sistema regime democrático depois passamos para entender a santa trindade do direito processual ou trilogia da estrutura do processo e aí vimos os conceitos de ação jurisdição e processo diferenciamos em seguida processo de procedimento processo como instrumento que se vale o Estado para o exercício da jurisdição processo como a forma o caminho o itinerário como sequência de atos ordenadamente encadeados tá certo depois passamos a nos debruçar sobre a classificação dos procedimentos vimos que o procedimento ele pode ser comum ou especial o procedimento comum pode ser ordinário sumário e sumaríssimo e o procedimento especial são aqueles que possuem um regramento próprio para além disso fizemos aquelas observações no que tange a qual é o meu parâmetro para fixar o rito e como advertimos o parâmetro é a pena máxima combinada em abstrato vimos que na hipótese de concurso de crimes na hipótese de concurso de crimes concurso material concurso de forma imprópria as penas devem ser somadas verificamos a divergência entre Renato Brasileiro e Gustavo Henrique Badaró para Renato Brasileiro de Lima as causas de aumento e diminuição devem ser consideradas para o professor Gustavo Henrique Badaró causas de aumento e causas de diminuição não devem ser consideradas para fixação do rito por fim ingressamos no rito ordinário vimos a sua hipótese de aplicação e começamos a estudar a sua morfologia com oferecimento da denúncia ou queixa até a próxima aula foi sempre um prazer estar aqui com os senhores e eu aguardo os senhores no nosso segundo bate-papo tem dúvidas sobre o assunto? então mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você sabe pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí 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 e aí